Compensa ou não compensa comprar o computador Pichal Game Frey? Eu acho que o nome é esse, pessoal. AMD Ryzen 5 5600G, 8 GB de memória DDR4 SSD de 240. Eu vou fazer essa análise aqui. Eu já postei aí pra vocês um vídeo, agora há pouco, né? Um vídeo aí de alguns computadores que eu indico. Porém, quando eu faço aqui o compensa, não compensa, eu vou trazer algumas coisas, né? Algumas comparações que podem ajudar você na escolha do computador. Aqui no canal, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Eu peço paciência pra você que tá assistindo esse vídeo. E o objetivo do canal é trazer promoções de hardware. A promoção é o quê, pessoal? Promoção é computadores que estão no mercado, computador tudo 5 mil. Aí tem um de 4.500, então aquele lá é promoção. É isso que quer dizer uma promoção, tá bom? É o mais barato que tem no mercado. Promoção é isso. Ah, em 2015 tinha um que era mais barato. Não é 2015, eu tô só dando um exemplo pra vocês entenderem. Aqui ajudamos você a comprar um PC, bom custo-benefício. Nesse vídeo eu vou falar muita coisa aqui, porque teve uma pessoa que fez um comentário no vídeo aqui. Eu não vou expor a pessoa não, só que eu vou mostrar aqui respondendo ela. E se tiver outra pessoa com o pensamento errado, igual essa pessoa, vai conseguir entender também. Lembrando que o objetivo é ajudar e passar pra vocês aqui sempre os melhores custos-benefício. O primeiro pensamento aí da pessoa que falou isso, né? Que pode ser o pensamento de outras pessoas, que eu acredito que é difícil ter, mas pode ter, né? Na promoção eu apresentei esse computador aqui. Esse computador, ele vem... Eu compraria, tá? Compraria, inclusive hoje, galera. A pessoa perguntou se você compraria esse computador. É lógico, meu amigo. Inclusive hoje, se eu fosse comprar um PC, eu trabalho na área há 12 anos ou até mais. Sou técnico de computador, trabalho com técnico de informática, né? Tenho um curso técnico, já trabalhei na área, já trabalho na área e hoje é licenciado em computação. Só tô falando isso aqui por causa dessa pessoa, sabe? Não pra me exaltar, mas é porque é sem lógica. A pessoa fala que não entende da área e fica questionando a área. Vai estudar, aí depois você pode questionar em cima de uma base existente. Vou explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo. A pessoa falou, teria coragem de pegar esse computador? Lógico, esse aqui é um dos melhores processadores que tem hoje na atualidade. Pois é, mas será que compensa você comprar esse PC na Pichal? Tá barato, não tá barato? Aí ele falou assim também a pessoa, Ah, mas por que você não pega na própria Pichal, peça por peça, que esse computador vai sair 500 reais mais barato? Eu coloquei na Pichal peça por peça. Primeiro eu vou mostrar logo aqui, só pra você ver. O negócio é que ficar na internet lá, escrevendo, sem trabalhar, sem... Moço, vai trabalhar, vai pesquisar. Quando eu falo trabalhar na tua área, não. Trabalhar sobre o assunto, trabalha o assunto, pesquisa mais. Fique em silêncio, observa mais do que fala. E quando você tiver um profissional na área, aí você pode optar, pode falar com propriedade em base em você um teste, ou em alguém que você confia no teste, tá? Porque tem alguns testes aí que você não pode confiar. Eu montei o mesmo computador no próprio Pichal. A pessoa falou que ia ficar 500 reais mais barato, e ficou 3.036 reais. É o mesmo, tá? Eu peguei até o gabinete o mesmo. Eu peguei a memória que estava mais barata, inclusive a memória do computador, ela é de presque de 3.000, é maior um pouco, né? A placa mãe é a mesma, a B450 da ASUS, aquela com dissipador, que a ASUS melhorou ela. E a memória é até mais alta a frequência, 3.200 vermelha. E eu peguei uma memória que até inferior, de 3.600, né? Essa aqui é 3.200, essa branca, só por causa de uma luz RGB. E não vai dar desempenho nenhum. Ele saiu até mais caro, né, galera? Deixa eu ver aqui, é mais caro, saiu você comprando peça separada. E aqui você vai ter que, na própria Pichal, a pessoa disse que não, que você comprava, que saia mais barato. E não, galera, sai mais caro. Aí a pessoa coloca isso no comentário, contamina, contamina uma pessoa que está querendo buscar e a pessoa está frágil de informação e precisa de algo ali de confiança. Chega alguém que não sabe, ah, acontece isso, é mais fácil. Então, amigo, tu vai lá e faz do jeito que você achar melhor. Agora, não atrapalha as outras pessoas. Eu estou aqui nesse trabalho tentando ajudar, já postei mais de 200 vídeos no canal. Vem um vídeo já contaminando, aí vai respondendo as pessoas de forma errada, sem saber. Se continuar assim, eu não quero fazer isso, tá? Eu quero que a pessoa acaba se redimindo e arrepende do erro e volta e a amizade continua e a vida continua e o que eu puder ajudar, ajuda. Agora, se continuar no erro, tem que ocultar aqui do canal o usuário que atrapalhar. Não tem como, galera. Aí depois a pessoa colocou, já perdeu nesse argumento, né? Dizendo que... Já perdeu no argumento dizendo que o computador, ele sairia mais barato na própria Pichal se você comprasse ele as peças. Não sai, galera. Aqui na Pichal está 2.799, o computador. E na Pichal, ele desmontado, sai 3 mil. Ainda você vai ter que pagar para montar. Outra coisa, meu amigo, você que está aí, se tiver o pensamento igual dessa pessoa, se você comprar o computador montado na Pichal, a Pichal vai testar todas as peças, fonte, processador, memória, placa-mãe, não precisa falar tudo, né? Vai testar todas, instalar o Windows 10 e vai fazer o teste de estresse nesse computador. E esse trabalho deveria ser pago, né? Quem vai trabalhar de graça, o técnico, pois a Pichal faz esse serviço todo grátis. Por quê? Porque se você comprar separado, sai mais caro. Então, esse serviço saiu grátis aqui. Sem contar que se um processador, a memória, a placa-mãe der defeito, nesse caso aqui, você pega esse computador inteiro e envia para a Pichal para ele cobrir a garantia de um ano do produto. E aqui, se enviar a memória com defeito, você não pode enviar todos os produtos para a Pichal. Você vai ter que enviar só a memória. Mas como que você descobre que só a memória está com defeito? Se você é leigo, se você pediu para alguém, um técnico instalar, o técnico não tem outra memória para testar, pode ser a placa-mãe. Então, todo vídeo, eu vou ter que explicar a mesma coisa, porque aparece esse tipo de pessoas que está revoltada, parece. Parece que, provavelmente, a pessoa que está assim arruma um problema fácil com muita gente. E o objetivo aqui, exclusivo para essa pessoa que eu estou falando, o objetivo aqui é ajudar você também que está revoltado. Acaba com essa revolta, meu amigo. O YouTube deu essa chance para a gente poder colocar vídeo aqui e ajudar as pessoas. Aí, ele colocou, por último, assim, galera, outro argumento. Está valendo como avaliação desse computador e eu vou respondendo ele, tá? Que esse computador estava lá. E esse computador está um ótimo custo-benefício que eu pegaria até ele hoje. Eu sabendo montar, eu compraria esse computador aqui. Só para você ver. Quando que a pessoa está errada. Aí, ele falou sobre a placa A320 que não tem nada a ver com o vídeo que eu postei. Ah, mas a A320, o que tem a ver? O cara está revoltado, revoltado. Aqui é B450. O que tem a ver A320 com o vídeo? Eu recomendo a A320. Inclusive, não é eu, não. A AMD, a empresa que é uma das maiores do mundo, tá? AMD e Intel, só existem praticamente essas duas aí. De processador. E mais popular é a AMD e Intel, tá? Tem outras empresas. Mas a AMD é uma das maiores do mundo. Recomenda a A320 para o Ryzen 5 5600G. Mas uma pessoa leiga que apareceu no canal, que coloca no comentário, não recomenda. Como que faz, né, galera? Eu recomendo. A Pichal recomenda que a Pichal vende o computador com a A320, só que tem a Terabytes, a Kabum, e diversas lojas enormes, pessoas... Engenheiro tem dentro da Asus, né, que recomenda dentro da Gigabytes, da marca da Play. Recomenda também. Só que o cara não recomenda. O cara em cima de quê? Qual é a base de teste? O que é que ele fez? Ao contrário, meu amigo, você deveria estar feliz. Por quê? Porque a A320 não era para ser compatível com esse processador. Mas as empresas colocaram para ser compatível e isso dando é uma chance para aquela pessoa que tem um computador com A320 poder melhorar, fazer um upgrade sem trocar a placa-mãe. Sem contar que a A320 eu já publiquei aqui no canal. Ela é de um preço tão bom, galera. De um preço aí de... R$260, uma placa-mãe A320. Você montaria um computador com uma placa-mãe R$260 comprando no Brasil. Eu já mostrei aqui. Tem shorts aqui. Eu não vou ficar procurando porque eu já vou prolongar o vídeo que eu quero explicar tudo aqui. E a pessoa perde no argumento e vai e volta. E esse computador aqui compensa muito, tá? Por isso que eu estou analisando só ele novamente. Eu fiz ali alguns computadores que eu indico analisando só ele. Se você puder colocar mais um pente de memória, vai ficar melhor. Mais um pente de 8GB. Aí ele perguntou como que eu compraria. Aí eu vou te responder. esse computador e hoje eu não sei se eu compraria no AliExpress. Dependendo se eu estou precisando do computador AliExpress, pessoal, não tem garantia. Ele não está debaixo das leis, das regras do Brasil, tá? Das leis brasileiras. Você comprar um processador daqui 3 meses, queimar, você perdeu o dinheiro. E a pessoa estava aconselhando comprar do AliExpress. Ele disse que ele compraria do AliExpress. Então ele está achando que é certo, é isso. E disse no final que eu quero é vender. Pessoal, eu não trabalho na Pichal, tá? A pessoa está revoltada. Não tem condição. Eu não trabalho, amigo, na Pichal. Eu não tenho nada com o Pichal. Tu entende agora? Nada, nada, zero. Eu não tenho nada. Pichal para vender mil computadores, eu não ganho nada com isso. Eu estava tentando ajudar a galera. Então eu estou tentando aqui. Só que tem pessoas igual você que se não arrepender vai se dar muito mal. o final o final de pessoas que seguem o caminho desse é indignação e revolta é fracasso. É fracasso, entendeu? Você vai fracassar se você continuar assim. É o conselho que eu te dou. Esse computador é um dos computadores mais baratos que tem hoje no mercado incluindo peça, incluindo computador. Aí vai, ah, na terabyte tem mais barato. Pode montar. A faixa de preço do Brasil é a mesma. Esse computador está excelente o preço. A única coisa que a galera reclama que eu nem importava muito mas a galera fica falando e é questão de aparência mesmo, tá? Essa fonte em cima mas pra mim o meu aqui é a fonte em cima, tá? O cara, ah, não quero a fonte em cima depois você troca o gabinete se você não quiser. Não vai mudar desempenho de computador não vai mudar nada. Eu não aconselho uma pessoa leiga a comprar num AliExpress um processador comprar peças porque vai se dar mal. O canal é de dicas, cara? É de dicas. É por isso que eu estou falando isso porque eu não aconselho tá bom, pessoal? Aí se você não quiser comprar esse computador aqui quiser um gabinete mais bonito eu separei mais dois aqui pra vocês, ó que o preço tá excelente também porque isso aqui vem com 16GB e esse gabinete aqui ele é lindo, pessoal é minha opinião ele vem com sRGB e eu colocaria um AT Cooler mesmo nele aqui um de 240, ó ia ficar dessa forma aqui e colocaria um funk eu queria ele desse jeito ele vem com a fonte embaixo eu acho ele muito bonito ele vem com SSD de 120 você pode adicionar um HD secundário pra colocar os jogos também vem montado e vem com garantia de um ano igual da Pichal, tá? aqui o frete é grátis e tem essa outra opção aqui eu peguei essa opção branca com SSD de 240 lindo também é o mesmo gabinete só que branco quer montar um setup branco top com frete grátis já é com SSD maior com Dual Channel de 16 GB só pra vocês entenderem vou entrar no site da MD eu peço paciência porque eu tenho que o vídeo é o jeito que fica o vídeo tem que ser enorme por causa de pessoas desse jeito, galera ô meu amigo arrepende muda não fica desse jeito só você que se dá mal você vai se prejudicar às vezes vai comprar no AliExpress vai se dar mal é a informação ou você faz o teste ou você pega base de empresas base de lojas da fabricante que fez a placa-mãe que fez o processador se tá falando que não funciona agora de quem que você tá falando de tu próprio não meu amigo tu tá errado esse processador que vem ali o Ryzen 5 5600G dá pra editar vídeo roda praticamente é todos os jogos alguns jogos 720p outros jogos 1080p até uma resolução mais alta você consegue dependendo do jogo na faixa de 60fps o que é interessante é que esse processador ele bate um Ryzen 5 um 3600 ele vai ficar na frente que é uma geração anterior mas ele tem um vídeo integrado que é praticamente ali chega perto de uma RX 550 interessante também que você pode colocar uma RTX 12060 vai virar um computador roda tudo e dá pra fazer live da maioria dos jogos tá e esse computador aqui com 16GB é o que eu recomendo mais mas se você não tem o dinheiro você pega esse aqui que tá excelente tá esse aqui eu vou voltar aqui ao meu amigo ali que do vídeo né uma pessoa que escreveu no comentário eu não conheço a pessoa eu tô falando amigo esse computador aqui é o mais barato que tem no Brasil hoje compensa muito eu indico muito eu que tenho experiência aqui de fazer muito vídeo no canal o preço tá excelente isso tá acontecendo por causa da mineração que tá em baixa então os preços caíram o dólar subiu só que o computador não subiu então vocês precisam aproveitar esse momento e galera compra o computador com garantia não vai nessa conversinha você que é leigo você que não sabe não tá na área ó não tô na área de informática compra montadinho olha as peças ou então você vai no monte de seu pc na terabytes na pichal monta ali as peças e deixa chegar montado que eles testam o computador nem que você paga às vezes 100 reais a mais por quê? porque se você for pagar pra um técnico na sua cidade é mais de 100 reais pra você montar um computador ele montar pra você e se uma peça vinha com defeito a terabyte a pichal a kabum a kabum não manda montado assim você escolhendo as peças né só o computador pronto já igual esse eles vão trocar ali se o técnico seu não tiver uma peça pra testar você vai ficar na mão aí você vai vai ter um problemão aí pra enviar essas peças pra garantia então eu não aconselho de nenhuma forma eu espero que essas pessoas que estão aparecendo aí não venham atrapalhar o trabalho que a gente tá fazendo então eu preciso muito do like de vocês tá ah e no vídeo eu indiquei esse computador aqui galera ó excelente o preço só o frete é 100 reais e um computador então é 3.100 e o parcelamento sem juros desses parcelados esse aqui é o melhor custo-benefício que tem na internet amigo tá essas lojas são confiáveis é o melhor eu compraria se eu tivesse um cartão de crédito com esse limite precisasse desse computador eu compraria esse aqui eu nem compraria aquilo da Pichal por quê? porque isso aqui tá com 16 gigas já porque isso aqui faz 10 vezes de 319 então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra responder essas dúvidas espero que já fiz vídeo assim de pessoas que aparecem aqui no canal atrapalham e vão embora e tive que responder isso aqui porque é muito chato é muito chato eu fico assim decepcionado porque a gente tenta fazer um trabalho aqui certo esforçando aqui sempre pra trazer o melhor pra vocês e algumas pessoas vêm pra atrapalhar pra incomodar isso é muito ruim eu fico decepcionado com esse tipo de atitude tá nada contra a pessoa que escreveu mas a atitude dela eu fico decepcionado então é só mudar a atitude eu tô com você tô disposto a te ajudar a comprar seu computador e outra coisa repetindo eu não sou dono de loja não sou dono se você comprar mil computadores na Pichal não ganho nem um real tá acorda meu amigo preste atenção aí tem algumas lojas se você quer discutir sobre isso tem algumas lojas que por exemplo procura o canal e passa um cupom procura um canal e quer fazer uma propaganda no canal porque você acha que eu vou ficar gravando aqui com o microfone da HyperX de mil reais de graça sem ganhar nada o YouTube paga pro propaganda o cara tá perdido o cara tá alucinado parece pra fazer o mal pra perseguir alguém ó a AMD vou repetir aqui a AMD a Kabum Terabytes a ASA MSI todo mundo tá errado de colocar 320 pra esse processador mas só o cara um leigo que tá certo na base de quê galera até a próxima e falou Tchau 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 Tchau